Bom pessoal, tudo bom? Vamos continuar a nossa série aqui, autoajuda e narcisismo. Então, falando sobre narcisismo, esse mundo material, segundo as escrituras védicas, ele é um reflexo pervertido da realidade. Então, o mundo espiritual é realidade, o mundo material é um reflexo pervertido. Por exemplo, no reflexo de uma mangueira, uma mangueira situada à beira de um lago, cheia de frutas. Então, você vê a mangueira refletida, cheia de frutas também. No reflexo, você vê as frutas no lago. Mas você não consegue colher as frutas do reflexo. Se você quiser pegar manga, você tem que ir pegar na mangueira real. Então, no reflexo, você não tem as mangas que você quer. Então, assim, porque aí não passa de uma miragem. Então, similarmente, assim, quando a pessoa tenta desfrutar, por exemplo, nesse mundo, sem conexão com Deus, com o sagrado, né? Quando nós tentamos fazer isso, nós vamos fracassar, fracassaremos. E ficaremos frustrados, né? E infelizes. Na realidade, as pessoas ficam frustradas e infelizes, né? O narcisista é infeliz, é frustrado. Então, Krishna, a pessoa suprema, né? Então, assim, tem um corpo transcendental e belíssimo. Deus mesmo, segundo a literatura védica, as escrituras mais confidenciais, ele tem um corpo transcendental e belíssimo. A pessoa suprema, né? Assim, então, tem um passatempo que uma vez, né? Krishna olhou o seu reflexo, assim, num lago, e ele viu, assim, ele viu que ele era realmente belíssimo. E aí ele quis saber como é que a sua contraparte, né? Shemato Radharani, né? Sua consorte, ela desfruta da companhia dele. Porque a verdade absoluta é Deus, são em dois, né? Radha e Krishna. Radha e Krishna é isso. É Deus, a energia suprema. Deus ser supremo e Radha, a energia suprema. Então, ele queria saber como é que essa contraparte dele, Radharani, né? Ela desfruta da companhia dele. Então, assim, ele apareceu nesse mundo, né? Há 536 anos atrás, como Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é o último atalho de Krishna que apareceu na Índia, na Bengala, né? Há 536 anos atrás, ele veio juntamente, né? Ele veio assim, que é, falamos com o Chaitanya, que é exatamente o casal num só, né? É dois em um. Ele veio com ela junto, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, é Krishna mesmo, no humor dela. Então, é o verdadeiro dois em um, né? E o casal divino, assim, e, assim, ele... E ele veio saborear os sentimentos que ela tem por ele, né? Assim, então, ele é o verdadeiro narcisista. Porque, assim, pois ele é a pessoa suprema, né? Sua personalidade, sua beleza, assim, são infinitas, né? Assim, são realmente supremas. Então, não é, assim, não é ilusão. Ele está realmente, ele é belo. Ele é a pessoa suprema, a beleza suprema, né? Já o pobre narcisista, nesse mundo material aqui, né? Nesse mundo dos reflexos, o pobre narcisista, coitado, ele, na realidade, não passa de um toro, né? É um toro que está, assim, que... Com distúrbios mentais sérios, na realidade, né? O narcisista é uma pessoa que tem problemas psicológicos, né? Distúrbios mentais sérios, né? E que é atraído, né? Pelo seu falso eu, né? Porque esse corpo material grosseiro e sutil, na realidade, é um... É... Assim, é um corpo falso, né? Assim... E ele é muito limitado. Esse corpo material é milhões de vezes inferior ao verdadeiro eu. Nosso eu verdadeiro, que é espiritual. A alma espiritual é eterna. Tem a forma espiritual, eterno, pleno de conhecimento, de aventurança. Nós somos, assim, nossa forma original mesmo é incrível, belíssima, né? Então, nós, quando nos identificamos com esse corpo material, com essa mente material, nós estamos, assim, estamos por fora. Estamos perdendo, perdendo, assim, estamos nos rebaixando, na realidade, né? Porque, na realidade, como almas, nós somos uma parte parcela da alma suprema, Christian. Então, assim, é... Quando, assim, quando a pessoa, como narcisista, né? Quando valorizamos nossa personalidade material, nosso corpo material, né? Mais que nós mesmos, como alma, né? Como almas espirituais que somos, né? E estamos, na realidade, nos subestimando e nos rebaixando, né? Quando se faz isso, você está, assim, se rebaixando, se subestimando, né? Então, assim, quando a pessoa, falando em auto-interesse agora, quando a pessoa age pelo auto-interesse, né? Pelo auto-ajuda, né? Quando a pessoa age pelo auto-interesse, assim, como objetivo de auto-ajuda, né? Vou me ajudar, né? Auto-ajuda, né? Mas, baseada nesse falso eu, nesse falso ego, né? Tente mais falso ego. Essa falsa personalidade. A pessoa, quase sempre, ela se torna um narcisista, lógico, né? Porque narcisista é isso, né? É que a pessoa, e hoje em dia, é por isso que hoje em dia o mundo está cheio de narcisista, né? Meu mestre espiritual falou que é a era mais narcisista que se tem notícia agora, né? E fatalmente, o que vai acontecer? Fatalmente, quando nós agimos, assim, nessa plataforma doentia, né? De querer achar que nós somos os mais incríveis, nós somos incríveis, assim, nós fatalmente vamos incorrer em frações, né? As leis da natureza material, que é o chamado do Dharma, né? O Dharma que são as leis universais de justiça, né? E ordem cósmica. Quando você age assim, pelo falso eu, agindo pelo falso eu, você fatalmente vai incorrer nisso. Porque a pessoa é egoísta, né? E o Dharma não prescreve isso, que você seja egoísta, eu pensei em você, imagina? Você vai infringir. E essas infrações, as leis cósmicas, né? São chamadas de atividades pecaminosas. Então, as atividades pecaminosas são as infrações das leis cósmicas, universais. Então, por que elas são? E elas são pecaminosas porque, na realidade, elas vão de encontro ao nosso próprio interesse. Elas são pecaminosas porque elas vão de encontro ao nosso próprio interesse. Ou seja, elas são pecaminosas porque destroem, elas destroem a própria liberdade que nos permite escolhê-las. Então, nós somos livres. Então, nós temos liberdade de escolher qualquer coisa que quisermos. Então, as atividades pecaminosas, elas destroem a própria liberdade que nos permite escolhê-las. Por exemplo, uma pessoa que escolhe se intoxicar, se intoxicar, se intoxicar, né? Então, ela pode ficar assim, ela pode ficar dependente daqueles toxicos, daquelas drogas, né? A tal ponto que ela não consegue mais se livrar de liberdade e sair do vício. Quer dizer, a pessoa, ela escolheu um vício e ela perde a liberdade porque ela entrou na atividade pecaminosa, né? Porque essas atividades, elas infligem a lei da natureza. E a pessoa, ela vai, assim, vai perder a liberdade, ela vai ficar dependente, né? Tem drogas seriças que as pessoas têm que fazer tratamento. Às vezes, nem com tratamento ela resolve, né? Outras coisas também, sexo também, tem pessoas sexopatas, né? A pessoa faz coisas horríveis, né? Em nome do apego sexual, né? Imagina, olha, veja aí os crimes passionais e estrupos e imagina. Coisas, é... E outras coisas mais piores ainda. Né? Então, assim, para livrarmos desse narcisismo que hoje em dia, com a mídia, né? Com a mídia hoje em dia, as páginas sociais, as selfies, né? Está sendo estimulado, assim, cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, para nos proteger dessa doença, o sublime processo de entoar o santo nome de Deus. Por exemplo, os apóstolos cantam o mantra Hare Krishna, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Esse sublime processo, né? É o meio mais prático de yoga. E como falei, yoga vem de a palavra yukta, né? Juk, conexão. De conexão com o supremo, conexão com Deus. Então, nessa era moderna, é chamada de Kali. Então, nessa era moderna, chamada de Kaliuga, o meio mais fácil, mais prático, é o processo de entoar o santo nome de Deus. Inclusive, essa palavra Kaliuga, né? Essa palavra Kaliuga significa a era da hipocrisia e desavença. São palavras, assim, bem apropriadas, né? Para descrever, assim, a atualidade desse mundo, né? Kali significa também hipocrisia e desavença. Uma era cheia de hipocrisia e desavença. Então, nós vamos continuar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, até lá.